Atenção você que está precisando de cama, mesa, banho, cortinas e toalhas, certo Carlinhos? Certo. Nós estamos no lojão de cortinas, olha, presta atenção, eles vendem cortinas sob encomenda, é isso? Sim, sim. É só entrar em contato, tá? E facilita em três vezes. Três vezes. Vou mostrar algumas ofertas, todas as ofertas à vista, mas a loja inteira em três vezes. Três vezes, sem juros. E facilita. Então lá, as ofertas à vista, hein? Começando, aqui ó, rendão pra cortina, tem vários. Qual o preço, hein, do rendão? 249. 249, como é que é a metragem dele? Três de largura. Três metros de largura. 249, o metro do rendão, tá? Tapetes bandeirante, mostra ali, Chileno, olha. Tapetes bandeirante, várias cores, metragem, dois por dois e meio, cinco mil e quinhentos, tá? À vista também, esses preços, que eu tô falando todos à vista. Aqui ó, toalhas avulsas. Quanto que você tá fazendo, Carlinhos? Toalhas avulsas. 390. 390 cada uma, tá? Aqui também, olha, jogo de lençol, quatro peças pra casal, tem vários modelos. Qual o preço, Carlinhos? Fala pra mim. 2,490. 2,490. Você que tá precisando de chenilha, ó, tem várias cores, várias peças, tô mostrando algumas. Quanto é que tá o metro? 199, o metro. 199, o metro. Então não perca, lojão de cortinas, como eu disse, eles fazem cortinas por, você faz por encomenda, até só ligar pra cá, o telefone é 268-1100. O endereço, Avenida Presidente Altino, 823. Fica pertinho do balão do Jaguaré, certo? Certo. Vou repetir o telefone, 268-1100, abre domingo, aceita um chequinho pré e o que é melhor, tem estacionamento. Não tem dor de cabeça, chega, para o carro e faça suas compras. Não perca.